O que é que você comeu aqui? Você comeu aqui, tá certo. Olha aqui. A lição de moral é a lição de moral. Tá na hora do Jair ir embora, né, Tu? Vocês vão ver o atraso de vida agora que vai ter, todo mundo vai ter. Mas não, parceiro. Tem não? Vou ter de bolsar, mas é exagero. Ah, é? Ah, mas então por que nós estamos preocupados? Se o Lula vai ser bom? Vocês estão preocupados porque estão com um chifre na cabeça. O Lula tem problema, não tem nada pra se ter. Tem trabalho e não vai mudar nada a vida. O Lula vai ser bom? Não, assim, não vai mudar muita coisa, não. Nenhum presidente é bom. O Bolsonaro não é bom, não. Não. Mas seria importante se fosse bom, não? Se fosse bom. Se ele fosse, mas não é. Não, mas e o outro? Fazer que nem o Gama, ele não prestou nem pra engolir ele lá dentro do ventre. Mas o Lula é bom? O Lula é bom? Em certo aspecto, o Lula vai melhorar muito com o pobre. Vai mudar bastante. Você que pensa. Não, algumas coisas, não vai ter aumento no desagrado de luz. O quê? A água, não vai ter aumento de luz, de água. Rapaz, vai ter imposto, já está tendo. Imposto de tudo, não tem troço. Já está aumentando tudo. Isso é coisa que o outro, se eu derrubar, ele tem que cumprir mesmo. O Bolsonaro liberava aumento geral. O desconto? Não. O outro deixou assinado a desoneração do petróleo e ele manteve. O Lula manteve. Ele falou que só vai botar imposto, talvez, daqui a dois meses. Por dois meses, ele manteve o que o Bolsonaro fez. Você não tem, não, tu? Desculpa, ele está chorando. Tem que falar contra e para a Serenha, por favor. A alegria de pobre dura pouco. Desculpa, ele está chorando. Se eu estou sendo muito agressivo. Desculpa, se eu estou sendo muito agressivo. Ele manteve o desconto que o Bolsonaro deu no petróleo. Desconto nos impostos. A gasolina, por 60 dias, ele vai... Alguns postos, quando ele ganhou eleições, eles aumentaram achando que ele ia tirar o imposto. Aí tiveram que voltar atrás. O que é que você tem que fazer esse rapazinho? Foi? Sim, sim. Esse negócio de ele querer cobrar mais imposto dos empresários, vai cair em cima de quem? Nós estamos querendo taxar as grandes futuras. Exatamente, mas aí vai cair em cima de quem? Você acha que o empresário vai pagar muito imposto e não vai cobrar nos produtos não? O que é o Chauvinho? Está perdido aí? Combinou, não é? Combinou que eu fiquei errado. Pô, Chauvinho, bateu o... Ele pegou o seu casal e perdeu o que eu acho. É, é aqui também. Estamos dando a chave, sai para lá, cara. Está pegando a chave.